Eu tive um namoradinho quando eu tinha 13 anos, mas não foi nada sério, foi bem passageiro. Acho que não durou dois meses, a gente já terminou. E aí eu só comecei a namorar de novo quando eu já estava com 14 anos. E esse era um menino da rua de baixo da minha casa, ele tinha 15 anos na época. E eu lembro que desde que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, esse menino era no meu pé querendo namorar comigo e eu nunca quis, porque eu era novinha, eu não gostava dele. Eu comecei a namorar com ele sem gostar dele, na verdade. Só que como ele era um príncipe perfeito, a mãe dele tirou nota 10 na educação dele, ele conseguiu me conquistar em pouco tempo, sabe? Pouco tempo que a gente estava junto, eu já estava gostando dele. Enfim, e aí quando eu completei 15 anos, tinha um ano que nós dois estávamos juntos, eu já estava bem apaixonada, eu decidi que eu queria perder minha virgindade. Eu pensei assim, não, ele é meu príncipe e é com ele que vai ser a minha primeira vez. E eu estava naquela fase que a gente romantiza tudo. Eu ficava imaginando que a nossa primeira vez ia ser numa cama macia, com lençol vermelho, pétalas de rosa, velas aromatizadas, bem coisas de filme, sabe? Só que não, né? E quando foi um final de semana, os pais dele me convidou para sair com eles. Eles iam todo mundo para a perada de um rio, sabe? E como ia muita gente, o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, a família quase inteira, muita gente mesmo. Então meus pais confiou e deixou eu ir com eles. E aí chegando lá, tinha ficado combinado que eu ia dormir na barraca com a tia dele e ele ia dormir com os pais dele, porque é claro que ninguém lá ia aceitar a gente dormir junto, né? E pensa num lugar bom. Lá era assim, não tinha casa em volta, sabe? Era só o rio e mato mesmo, mas de uma paz, um lugar perfeito mesmo para descansar a cabeça. E quando foi de noite, o pai dele fez uma fogueira bem grande, sabe? Todo mundo sentou ali em volta e começou a beber, cantar, contar histórias. Nossa, foi perfeito aquele dia. Eu me diverti demais, dá conta. E todo mundo foi dormir bem chapadinho. Menos eu e ele, que a gente não bebia, a gente era bem novinho. E quando deu de madrugada, eu acho que mais ou menos umas duas horas da manhã, me deu uma vontade tão grande de fazer xixi. Eu até segurei, mas eu não estava aguentando mais. Eu falei, não. E nisso eu estava com medo de sair, porque no meio do mato, de noite sozinha, e eu fui dar umas duas cutucadas na tia dele para ela poder ir comigo. Mas como ela tinha bebido até bastante antes de dormir, ela não acordou. E aí eu fiquei com vergonha de ficar insistindo a tentar acordar ela, né? Falei, é o jeito que eu engoli meu medo e saí sozinha mesmo. E nisso, quando eu saí da minha barraca, meu namorado estava saindo da barraca dos pais dele também. Pensei, ai meu Deus, graças a Deus, porque eu estava com tanto medo. Eu sempre fui meia droga, sabe? E aí eu fui e falei para ele que eu estava vindo fazer xixi, se eu podia ir comigo, né? E a gente foi. A gente entrou para dentro do mato lá, assim, bem afastada de onde estavam as barracas, porque eu não queria estar fazendo xixi ali e alguém acordar, né? E me pegar no ato. E nisso a gente foi. E aí quando eu cheguei lá, eu pedia para virar de costas, né? Porque quando a gente está namorando, tem 15 anos, tudo a gente tem vergonha, né? Até de comer a gente tem vergonha. Depois perde a vergonha de tudo. E aí ele virou de costas, eu abaixei e comecei a fazer xixi, segurando assim para o xixi não sair alto para ele não escutar, sabe? E eu lembro que eu estava com um camisetão comprido e uma bermudinha. Na verdade, até hoje eu gosto de dormir assim, sabe? E aí eu terminei, guiei minha bermuda, né? E abaixei minha camiseta, ele estava de costas. E eu falei para ele, pronto, terminei, vamos. E quando ele se virou para mim, ele já veio para cima de mim, começando a me beijar. E aí beijo vai, beijo vem. Naquela época, nós dois estávamos parecendo dois fios desencapados. Eu não podia triscar que dava choque, sabe? Porque já tinha um ano que a gente estava junto e não tinha nada, eu estava no zero a zero, então você imagina. E a gente começou com aqueles amassos mais sérios, sabe? Mais picantes. E quando eu dei por mim, eu estava tirando meu camisetão, forrei no chão e deitei. E eu virei para ele e falei assim, eu estou pronta. É hoje, eu estou preparada. E ele ainda relutou, porque no meio do mato, naquele escuro, ele falou assim, tem certeza? Você quer que sua primeira vez seja aqui? Falei assim, quero. Eu já esperei demais. E aconteceu, sabe? E nós dois estávamos tão empolgados, que a gente nem se sentiu incomodando daquele lugar ali. Era como se a gente estivesse na cama mais macia do mundo. Tipo, não foi nada como eu planejei, mas foi perfeito do jeitinho que foi, sabe? E nisso, a gente voltou cada um para a sua barraca e o pessoal estava num sono tão pesado que ninguém nem notou nada, sabe? Ou pelo menos nós dois ficamos achando que não, né? Essa história foi apenas uma interpretação. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê seu joinha para ajudar o YouTube para engajar cada vez mais nossos vídeos. Se inscreva, ativa o sininho para cada história que eu postar, você receber notificação, tá bom? Me chama lá no Instagram se quiser enviar alguma história. O nome vai estar passando aqui na sua telinha, vai estar o link na descrição também, tá bom? E é isso. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos, tchau, fui! E aí